Procura o Donato Ele é campeão, garoto latino surfando nas ondas da canção E sem falar no coração que o dele é especial Pois bate de um jeito que não é normal A torta é direito, ele pulsa num ritmo infernal E sem falar no coração que o dele é especial Pois bate de um jeito que não é normal A torta é direito, ele pulsa num ritmo infernal Procura o Donato, procura o João Ele é um barato, ele tem o poder da criação Ele é um bom menino, ele é campeão Garoto latino surfando nas ondas da canção Não tem o poder da criação É bom menino, ele é campeão É nosso inquilino, ele mora no nosso coração